Hello meus amores, olha eu aqui de novo para mais um My Closet em Detalhes E eu quero saber de vocês, estão gostando? Estão amando esse quadro? Mas estão gostando mesmo? Não, porque se estão gostando eu quero que vocês compartilhem Deixem o like, se inscrevam, ativam o sininho, indiquem para as amigas porque esse quadro realmente é babado E hoje nós vamos falar de um assunto que eu adoro Um assunto que eu sou apaixonado, viciado, vidrado e tudo que é ado, viado também Bijuterias, gente, vocês tem bijuterias? Quer saber onde eu compro minhas bijuterias? Acessórios? Como eu faço para guardar? Como é que eu faço para mantê-las sempre impecáveis? Como vocês guardam? A tua bijuteria dura muito tempo? Quais são as lojas? Onde vocês compram? Como é que é a bijuteria que vocês usam? Ou tipo, usa uma semana e já estraga? Caiu as pedrinhas? O que fazer? Ai meu Deus, quero saber tudo? Eu também Então roda a nossa vinheta, porque My Closet em detalhes está no ar Bom, eu confesso a vocês que antes de ter a linha de acessórios do bairro Rodrigo Eu era tão apaixonado, tão fissurado, que eu chegava a ser assim compulsivo em bijuterias Eu ia nas lojas de bijuterias e comprava assim, tipo Dez colares do mesmo Uma cor de cada um Dez, tipo, se tinha dez anéis iguais com cores de pedras diferentes Eu comprava logo os dez E enfim Uma época que eu tinha assim, tanta, mas tanta, mas tanta Que eu tinha caixas imensas, organizadoras assim Tipo, uma caixa só com pulseira Outra caixa só com colares Outra caixa com não sei o que Então assim, eu tinha muita, mas muita, não sei nem dizer quantas pra vocês Então depois que veio a parceria da linha de acessórios do bairro Rodrigo Eu me contive muito mais Porque hoje é mais assim, pra mim é mais um trabalho É mais do que uma diversão Uma coisa que eu gosto, muito um vício Enfim, já não é mais isso Então acreditem se quiserem Hoje as minhas bijuterias todas estão aqui, ó Nessas caixas É assim que eu organizo e armazeno todas elas Pra que elas fiquem sempre bem cuidadas E com cara de novas, né E aqui no closet é o seguinte, gente Eu gosto muito de caixas de veludo Eu tenho até outros estilos de caixa Mas as minhas preferidas mesmo São as caixas de veludo Por quê? Porque o veludo Ele tem todo, né Já disse tudo Ele é todo aveludado Ele tem todo um material super bacana Que ele não agride as bijuterias As bijuterias podem ficar roçando aqui Que as pedrinhas não vão cair E o veludo, ele vai até polir a sua bijuteria Conforme a caixa vai se mexendo Ah, Rodrigo Mas se eu, por exemplo, for viajar E levar uma quantidade de bijuterias Pra usar na viagem e tal Como eu faço pra organizar as minhas bijuterias? Esse é um saquinho também de veludo Dentro ele tem um forro de seda Muito legal E aqui é que eu organizo Algumas bijuterias quando eu vou viajar Então eu coloco as minhas bijuterias aqui dentro Como, por exemplo, pulseiras Eu já coloco na almofadinha das pulseiras Alguns anéis Eu vou colocando aqui dentro Terminei de escolher as peças que eu quero Fecho o saquinho E levo para a viagem Outra opção também muito bacana É essa caixinha Essa caixinha aqui você encontra pra comprar também Na região da 25 de março Em São Paulo Mas, ah, eu não sou de São Paulo Enfim Aí você vai em lojas Que vendem artigos para loja E aqui tem o que, por exemplo? É uma caixinha Essa é uma caixinha até É da Vivara É porque eu comprei um colar na Vivara Eu ganhei essa caixinha Ela também tem o forro de seda Com veludo Então aqui eu coloco sempre Algumas peças que eu quero levar para a viagem Fecho Junto com o meu saquinho Elas vão maravilhosas E bem organizadas Uma dica muito importante para vocês, gente Eu sempre quando eu vou sair Que eu vou usar uma bijuteria Eu passo o perfume antes Pode pôr quanto perfume você quiser Mas passe o perfume antes Espera uma meia horinha Aí sim, depois você coloca Todas as bijuterias que você quiser Não coloque bijuteria em cima de perfume Não coloque bijuteria em cima de creme Nem de cabelo Nem de creme corporal hidratante Se for à praia, esquece Não vá com a sua bijuteria Porque a água do mar e o sal Preteiam ela também E o óleo bronzeante ou protetor solar Também vão escurecer a sua bijuteria Piscina, a mesma coisa O cloro vai pretear a sua bijuteria na hora Então tome esses cuidados Bijuteria, gente, é só para dar close Não é para usar toda hora Nem joias são tão resistentes A todas essas coisas Uma hora ela vai dar um tchutch Essas são as dicas principais E primordiais para você manter A sua bijuteria sempre com cara de nova Caiu as pedrinhas? Não tem problema Vá numa loja onde vendem strass Para bijuterias Que vai, por exemplo Você vai levar um anel Caiu 3, 4 pedrinhas do seu anel Você leva o seu anel E lá eles vão te falar Se é o número 1, número 2, número 3 O número do strass E aí você compra um pacotinho Que tem de quantas unidades você quiser Com 5 unidades, 10 unidades Enfim Eu sempre compro com bastante unidades Porque cai de um anel Cai de outro Eu tenho sempre um estoque legal em casa Para estar consertando as minhas bijuterias Bijuterias de couro e pena Cuidado Essas bijuterias Elas são mais a cara do verão No entanto, no verão A gente transpira mais A gente sua mais E o suor A transpiração Misturado ao perfume Ao creme Enfim Apodrecem os nossos corinhos todos Tem que tomar todo o cuidado do mundo Mas não tem problema Se o corinho apodrecer Em lojas que vendem aviamentos E peças para montar bijuterias Também tem esses corinhos E você pode estar consertando A sua bijuteria preferida Ok? É por isso que eu estou sempre Com as minhas bijus impecáveis Com cara de novas O veludo é importante por isso Porque algumas delas Tem espuma também Então, por exemplo Se a caixa de cima For apertar a caixa de baixo O veludo E a espuma Que tem aqui embaixo Vai ajudar muito Na preservação Da sua bijuteria Por exemplo Essa caixa É uma caixa Onde eu organizo Os meus anéis Anéis grandes Que não cabem Naqueles filetes de anéis Que eu também tenho Em uma caixinha da cara Então o legal disso São essas divisórias E como eu tenho Muitos anéis Assim com pedrarias E anéis Bastante delicados Que nem esses Que são elásticos Enfim Que não cabem Naqueles filetes Eu coloco aqui E você consegue Pôr assim Dois, três anéis Em cada buraquinho Desse aqui Em cada divisória Dessa E eles vão Estar muito bem cuidados Armazenados E seguros Aqui dentro Aqui eu tenho Alguma coisa De pulseiras Alguns anéis Também Alguns colares Com pompom Coisas mais delicadinhas Esse tipo de pulseira Que eu gosto muito De corrente Enfim Colares Aqui nessa maleta Mesma coisa Tem mais pulseiras Colares Anéis Enfim E o que é legal É que ela tem Dois andares Também E aqui embaixo Mais algumas pulseiras E colares Tudo com divisórias Tudo com veludo O que é muito importante Eu tenho essa caixa Aqui também É uma caixa Toda de couro Ela tem duas gavetas Bem espaçosas E nessa caixa Eu aproveito Para guardar Os meus relógios Todos Nas almofadinhas Também Até esse Tá sem almofadinha Porque eu usei Essa semana E não coloquei De novo Na almofada E no outro lado Nessa gaveta Eu aproveito Para guardar As minhas pulseiras Todas Empilhadas Mas organizadas Umas em cima Das outras Enfim E eu gosto muito Dessa caixa Essa caixa Eu comprei Ela na Na Tockstock Do shopping Ela não é uma caixa Muito barata Foi um preço Bem alto Mas no entanto É uma caixa boa Que além de Armazenar direitinho E caber bastante coisa Ela é decorativa Ela fica bonita No ambiente No closet Na penteadeira Enfim Então Vale a pena investir É uma caixa Muito bacana Outra coisa Que eu gostei muito Gente E é uma outra dica Que eu dou para vocês Que se vocês Quiserem Não necessariamente Vocês precisam Comprar algo Que seja para o closet Essa é uma caixa Para cozinha Por exemplo Ela é uma caixa Para chás Só que é uma caixa Com seis divisórias Muito bacanas Que cabe direitinho Almofadinhas Aqui dentro E você pode estar Também colocando Relógio Pulseiras Enfim Aqui eu aproveitei Para guardar Alguns colares grandes E fica tudo Muito direitinho Aqui dentro Olha que bonito Tá vendo? Então Eu venho aqui Coloco no buraquinho Direitinho E fica Tudo bem guardadinho Bem organizado Nas divisórias O importante Das divisórias É que Uma bijuteria Não enrola na outra Porque o que acontece As pessoas Que não cuidam Das bijuterias Por exemplo Deixam em cima Do balcão Ou deixam na pia Do banheiro Molhando Em contato Com o creme dental Principalmente As pessoas Que moram na praia O que acontece A maresia Enfim Isso tudo Acaba com a bijuteria Deixa umas com as outras Vai enrolando tudo Arrebenta Cai pedraria É um horror Então Isso aqui Não é supérfluo Se você gosta De colecionar Bijuterias E tá sempre Com elas Bonitinhas Impecáveis Ah Mesmo que sejam Bijuterias baratas De 20 30 reais Não tem problema São bijuterias Que a gente gosta A gente tem que cuidar Então assim A caixa de veludo As caixas organizadoras Caixas de guardar Elas não são supérfluas Elas são necessárias Nesses casos Nessa daqui Colares grandes Coloridos Eu guardo assim Meio separado Por cores também Então são colares Que eu gosto muito Já usei bastante Como esse por exemplo Já usei no programa Diversas vezes Tem alguns aqui Que são da minha coleção Tudo bem colorido Nessa Bastante coisas miúdas Colares Colarzinhos pequenos Anéis Anéis pequenos Aqui Enfim Tem bastante Tem anel grande Também tem colares E aqui Mais colares Também tudo Super organizado Tá um por cima do outro Tá Mas por exemplo Eu quero tirar um Ele sai facilmente Não tá enrolado Um no outro Isso que é importante Também Inclusive gostei muito Desse colar Não lembrava dele Vou voltar a usá-lo Bom E aqui nessa caixinha Nessa caixinha Tem mais colares Mais bijuterias guardadas Bom Porque como eu falei Pra vocês Não é só a minha Coleção de acessórios Tem também as outras Coisas que eu gosto De comprar Em outras lojas Que daqui a pouco Eu vou contar pra vocês Quais são Sempre estão muito cheias Então sempre quando Passa uma coleção Minha Eu sou obrigado Tipo Dar pras amigas Ou levar num brechó Ou qualquer coisa Porque eu não posso Ficar com absolutamente Tudo que lança Eu tenho que ter Uma de cada Pra usar no programa Enfim Passou a coleção Eu fico só com as Que eu gosto muito As outras Eu acabo dando Distribuindo Levando pros brechós Da vida Enfim Bom E aqui tem alguns Dos colares imensos Colares grandes Que é uma coisa Que eu gosto muito Porque eu sou muito grande Eu sou alto Grande Às vezes meio gordinho Então eu tenho que usar Uma coisa que fique Maior que eu Então Esse por exemplo Que eu já usei Até aqui no programa No quadro Inclusive Esses dias atrás Tem esse que eu acho Lindo Trouxe do nordeste Maravilhoso Todo artesanal Esse aqui Vou pôr desse lado Que aparece melhor Esse aqui é da É um colar Que eu comprei Acho que foi na Morena Rosa Lindo Esse aqui É daquela loja Que eu falei pra vocês Da 25 Que eu não lembro O nome da loja Mas enfim É um colar Espetacular Bem carnavalesco Super pesado Essa é uma gola Essa gola Gente Eu não lembro Da onde que veio Da onde eu comprei Eu sei que foi Numa loja famosa Dessas Então Essa gola Ela é fantástica Eu vou lembrar Um dia eu conto Pra vocês E eu amo Essa gola Já usei horrores Uso de vez em quando E ela é um babado Onde eu chego Com ela Não tem um Que não pergunte Nossa Da onde é Esse colar Essa gola Esse aqui É um colar grande Também lindo Que é da minha nova coleção Que eu adoro Esse também É um colar grande Da coleção passada E tinha ele No dourado E no prato Eu acabei ficando Só com o prateado Esse também lindo Com cordão Da nova coleção Maravilhoso Esse é um colar Que eu comprei Numa loja indiana Há milhões de anos Atrás Eu tenho ele Nossa Há séculos Esse também Da coleção nova Já usei Enfim Adoro Esse aqui É uma coisa Uma coisa De louco Ele é todo Trabalhado no tecido Nas cordas Eu sei encostar aqui Pode ser que pegue o microfone Vai raspar Mas eu adoro ele Gente Esse foi um presente Que eu ganhei Da Rita Cadillac Quando eu fui entrevistar Ela na casa dela Ela me deu esse colar E me deu outros acessórios Dela Enfim Que eu adorei Mas esse é um dos meus preferidos Amo Estou sempre usando Principalmente quando eu gravo Programas assim De praia Especial de verão Adoro ele Bom Falar do estilo de bijuteria Que eu mais gosto É muito difícil Porque eu gosto De todos os estilos Depende muito Do momento Do que eu estou usando Qual é a proposta Que eu estou passando No momento Então eu gosto De todos os tipos Mas as minhas preferidas Mesmo São as réplicas de joias Por exemplo São aquelas que você olha E você acha que é joia Então Eu tenho algumas Vou mostrar os anéis Aqui pra vocês Por exemplo Que são esses aqui Gente São anéis Que eu compro também Em uma loja Que faz réplica de joias Inclusive eles fazem réplica de joias Pra as novelas Que eu também compro Aqui em São Paulo Então esse tipo de anéis São os que eu mais gosto Pra usar Por exemplo Hoje eu não estou usando tudo isso Eu estou usando apenas Estes Né Então assim Gosto muito Colares por exemplo Eu gosto de fazer essa composição Tipo usar dois Três Eu gosto de misturar O dourado Com o prateado Eu gosto dessas peças Assim ó Que elas são Práticas De pôr e de tirar Que você não dependa De alguém pra estar fechando Pra você ir atrás Com o fecho Então é só Chegar Encaixar Já está colocada Gosto dessas coisas Assim Esse é o estilo de bijuteria Que eu mais gosto Réplicas de joias Aquela que passa Assim uma certa Sofisticação Que dá com qualquer roupa Também Pra qualquer momento Enfim Essas são as que eu mais gosto Tem algumas lojas Que eu gosto Muito de comprar bijuteria Como por exemplo A Svarovski A Svarovski É uma loja Que ela já é quase Joias Assim realmente Então eu tenho alguns produtos Da loja da Svarovski Não muitos Porque o preço Realmente é altíssimo Né Mas eu gosto muito Principalmente as lojas Da Svarovski Que tem nos aeroportos Assim As peças são Perfeitas Maravilhosas Gosto muito Gosto muito também Da Pandora A Pandora tem Peças maravilhosas Que dispensam comentários Assim E eu gosto muito Eu tenho um jogo De pulseiras lindo Da Pandora Que eu gosto realmente E são peças Que não inoxidam fácil Também Porque a Pandora Ela tem um bom banho Né De alguma coisa Enfim Sei lá Que as peças São bastante duradouras Outra loja Que eu gosto muito Também É a Vivara A Vivara Tem peças Perfeitas Maravilhosas Que tem esse estilo Que eu falei pra vocês Que é Que é muito joia Assim Então compro De vez em quando Na Vivara Porque adoro Então a Vivara É uma que tem Todo o shopping As peças São Baratas Não Não são baratas Mas são peças Que vão te durar Uma vida Mas se você procurar Nesses grandes shoppings Assim vocês vão encontrar Umas lojas Que tem umas peças Maravilhosas Umas bijuterias Muito bacanas E claro O lugar onde eu mais Gosto de ver Bijuteria E comprar bijuteria É a Rua 25 de Março Tem um monte De lojas Que são mais ou menos Assim todas iguais E as bijuterias Não são de tão Boa qualidade No entanto Tem uma Que eu gosto Muito Que se chama Le Charme Que fica bem No meio Da rua 25 de Março E as meninas Lá são ótimas Atendem super bem E também tem Essa cara De joias Que eu adoro Não é muito Em conta Também A Le Charme Mas tem peças Maravilhosas Eu já comprei Coisa lá E vivo comprando lá Inclusive eu tenho Até o Whatsapp deles Que sempre quando chega Novidade Tem promoções Enfim E tem uma outra Que eu não vou Lembrar o nome Mas fica bem No comecinho Da 25 de Março Você desce a ladeira Porto Geral Dobrando já a esquininha Você já está Nessa loja Uma loja imensa Tem dois andares Uma loja Bárbara Fantástica Que eu inclusive Já comprei vários Colares lá Enfim Então 25 de Março Esses são os lugares Que eu costumo comprar As minhas bijuterias E claro Uso sempre As bijuterias Da linha de acessórios By Rodrigo E como não poderia ser diferente Como todo programa Eu tenho feito Top 5 Então é muito difícil Escolher bijuteria Tipo 5 peças de bijuteria Para fazer o Top 5 Não tem como Porque todas as bijuterias Que eu tenho Eu amo Mas eu escolhi Algumas Assim que eu vou dar Alguns lugares Para elas Então assim Tipo em quinto lugar Eu vou deixar Esse joguinho De pulseiras Que na verdade Não é um jogo Ele não é um jogo Que eu comprei Assim os três juntos Essa do meio Eu ganhei da minha irmã Essa eu comprei Numa loja Da 25 Essa outra Numa loja de shopping Enfim Então esse joguinho Aqui de pulseira Que dá para usar As três juntas Que ficam maravilhosas Eu deixo Em quinto lugar Em quarto lugar Esse jogo De pulseiras Essas aqui De strass São várias Que tem aqui Essas também Comprei no centro Na região da 25 Amo elas De paixão Já usei muito Na abertura Do programa Na abertura Do divas Que inspiram Usam de vez E uso elas De vez em quando Para sair Enfim Adoro elas Então Deixo elas Em quarto lugar Do meu Top 5 Das minhas bijus Preferidas Esses aqui São colarzinhos Que eu comprei Na Acho que eu vou deixar Aqui na frente Que é melhor São colarzinhos Que eu comprei Na Pandora Então eles tem Uma pedra De zircônia Legal Esse triângulo Eu usei já Muito No programa Em fotografias Enfim Então gosto Muito Desses três Colarzinhos Aqui Que comprei Na Pandora Então eu acho Que eu deixo O segundo lugar Com Esses colarzinhos Aqui que eu amo De paixão Estou sempre 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 usando Eles Bom E como eu já havia Falado para vocês Né Desses anéis Aqui Que são réplica De joias Que eu compro Também em São Paulo Que é daquela loja Que faz réplica De joias Também Para as novelas Enfim Você jura Que são Diamantes Verdadeiros E na verdade Não é Então Esse aqui Fica na segunda Posição Deixa eu ver Quinto Quarto Três Dois É Então Esses anéis Aqui Todos esses Que estão no meu Dedo Se tratando Se tratando Se tratando de anel Eles ficam Então Na segunda Posição Do meu Top 5 Porque eu amo Esses Anéis Dessa linha Dessa loja Sei que eles não Preteiam Nunca Gente Eles são Ótimos E a pedra De boníssima Qualidade E não são anéis Muito caros Viu Então Segunda Posição Primeiro lugar Eu vou deixar Esse colar Aqui Gente Que ele sempre Foi o meu Sonho De consumo Esse colar Ele já quase Anda sozinho Também De tanto Que eu Usei ele Usava na época Dos shows Usa Ele Todo O metal Atrás É todo preto Todo ele É trabalhado Com pérolas E strass Enfim Adoro Foi uma peça Caríssima Caríssima Uma bijuteria Muito cara Mas valeu Super a pena Porque eu gosto Muito dele Já usei assim Milhões de vezes Ele está sempre assim Novinho Amo essa peça Para mim É uma das minhas Preferidas E Eu tinha feito Preparado um top 5 Eu não posso escolher Mais que 5 coisas Para mostrar Mas assim Esse aqui também Representa muito Para mim São dois colares Que geralmente Eu uso juntos Um dos elos Desse colar aqui Todo cravejado Também de Swarovski Esse aqui também Lindo Super comprido E geralmente Eu uso os dois juntos E eu usei muito Em 2017 E 2018 Ano passado Então assim Amo muito Então Obviamente Dessa vez Eu consegui Oprapassar O meu top 5 Então Gostaram? Eu estou amando Amando Dividir cada detalhe Cada cantinho Aqui do meu closet Com vocês E se vocês gostaram Escrevam aqui embaixo Se vocês quiserem Mais dicas Sobre bijuterias Enfim É só escrever aqui embaixo Porque eu leio Todos os comentários E com o maior prazer Do mundo Vou continuar dando Dicas para vocês Tá bom? Eu estou amando E na semana que vem A gente tem mais Eu volto aqui No meu closet No My Closet Em detalhes Com mais dicas Falando para vocês Onde vocês podem comprar Como vocês fazem Para ter também Tudo isso que eu tenho Não é um bicho De sete cabeças Ok? Um beijo para vocês E até semana que vem Tchau